o pessoal bom dia bem vindo a mais um simulado daniele última aula hoje confere aí até o final galera vamos começar o simulado da daniele agora ela já fez a baliza e veja aí os pontos que ela perdeu na baliza e vamos pro simulado agora aí preparado aí dani bora lá então simuladinha aí última hora daniele pessoal vamos lá fazer uma simuladinha com ela então começando na baliza esqueceu da seta três pontinhos já leva tá então vai somar os pontos daqui com a rua tá galera então não pode esquecer da seta iniciar a baliza já com seta tá e daí a partir daqui só vai lembrar dessa seta lá na frente então já fica com com a seta na cabeça vai falando pra você mesmo olha a seta vai fazendo passo a passo e falando contigo que aí você não esquece tá é perfeita na baliza só puxar para frente ali tem que virar volante todo para direita antes de andar que se não o carro não encaixa perfeito só alinhar e puxar feio de mão pode tirar dano não esquece de alinhar direção tá linha aí beleza para tirar então colocou o carro na vaga alinhou ele faz alinhou ele faz alinhamento do pneu tá pessoal e agora a saída vamos ver se ela vai lembrar da seta tem que finalizar toda baliza com a seta tá aí a desarmou no meio caminho ó não armou de novo e se for levar a risca galera já fica aqui na baliza tá porque finalizou sem a seta ela ligou aqui para sair mas na hora que foi corrigindo né o carro desarma a seta aí tem que ligar novamente tá agora vai fazer a ré devolvendo aqui atrás então daniele seta tem que ficar esperto na seta daniele beleza e daí esqueceu de alguma coisa ou não seta seta daqui para entrar a hora que você saiu daqui só lembrou lá na frente e na hora de finalizar você foi sair na manobra direta a seta desarmou não armou de novo finalizou sem seta tá aí fica ligado de ir na seta no dia do exame beleza vira esquerda 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 Vamos virar a próxima direita Vida direita Vida esquerda Vida direita Vira esquerda Vira a próxima esquerda Vira a próxima esquerda Vamos virar a esquerda Vida direita Vida direita Vida direita Vida direita Vamos lá galera Resultado Resultado Vendo mais uma arte do Daniele Bem no final Depois que desligou o carro Que foi o que Daniele? Esqueceu do freio de mão Esqueceu do freio de mão E carro em neutro Estamos na descida Pelo menos se o carro Tivesse engatado Ele não ia descer Mas estava em neutro E freio de mão livre Largou o freio E o carro estava indo embora Então vamos lá Então vamos lá Primeiro passo A hora que desceu o rododetran Daniele Andou inteiro em segundo Quarteirão Desde lá do sinal Até a curva Para você Estava tudo normal Virou a curva Nem conferiu se estava em segundo Se estava em terceira Virou de boa Você lembra se estava? Estava em segundo Estava em segundo Mas você lembrava ou não? Não Beleza Aí depois Curvinha aqui Nessa rua mesmo Que a gente fez ali Daí a Daniele fez a curvinha Com emoção galera Com emoção Ela até Então de desame pessoal Tem que ser Em direção defensiva Com cuidado Nada de fazer curva com emoção Que não vai dar bom E Aí Continuando o percurso Né Daniele Lembra de alguma falta Que você fez ou não? Não Uma delas galera Foi a maioria das vezes Ela Desenvolveu o terceiro Alguma vez Mas teve várias vezes Que ela deixou de fazer a terceira Onde dava Tá? E Conversão de mão dupla De mão única Ali na última rua Que a gente fez agora Você estava bem posicionado Aí você começou a vir Para cima da faixa de divisão Tá? Tomar cuidado com isso aí Que se você queimar a faixa Ele já elimina Tá? É E a hora de estacionar aqui Daniele foi Virou de primeira Ficou naquela Põe na segunda Não põe Deixou para apoiar na última hora Depois acabou voltando para a primeira E Estacionou sem seta Então pessoal Tem que ficar ligado Tá? Seta Ela já deixou seta Lá na baliza Então ó As somatórias que ela teve Lá na baliza Com aqui Aí já elimina Tá? Foi bastante faltinho né Daniele? É Então tomar cuidado Que aqui é apenas um simulado Agora no dia do exame é valendo Tá? Então lá você tem que ficar ligado Para não deixar acontecer essas fotos aí Tá? Isso E Como é simulado Última aula galera Simulado né Para você ver os erros No exame não pode acontecer Aconteceu lá Não tem conversa Lá é jogo né Lá não é treino Lá é jogo para ganhar ou para perder né É É E ficamos por aqui galera Mais um simulado Daniele Daqui um dia o exame dela Dani Vamos aguardar para a gente buscar essa carteira aí né É Valeu pessoal Tamo junto e até a próxima Valeu Dani Tchau tchau